É muito comum alguns atletas retornarem a alguns times, mas vale a pena repatriar. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje o tema é repatriação, já que esse rumor da volta do Cedric está muito em alta, a gente vem aqui debater, estava com saudade de fazer vídeos assim. Então a gente trouxe aqui outros casos de repatriações, mas a gente vai ver aqui todo o contexto. E aí eu digo depois a minha opinião com alguns argumentos se eu traria ou não de volta o Cedric. Mas deixando bem claro que esse vídeo não é para falar mal de contratação A ou B, não. É só para a gente debater sobre o tema. Até porque no futebol não tem receita de bolo. O Cedric já seria a terceira passagem por aqui. E a gente sabe como é que é o futebol. Nada impede que ele venha para cá num contexto diferente e se dê bem. A gente também vai fazer argumentos prós e contras, tá? Antes da gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. E aí, você acha que vale a pena repatriar? Assiste o vídeo todo e aí você me diz a sua opinião, lembrando, tá? Não tem resposta errada aqui. Tranquilo? Vamos embora para o vídeo. Então, meu povo, o Cedric não foi e não será a primeira repatriação, tá? A gente já teve outros casos. E aqui tem Yuri Lara, né? Que hoje tá com 30 anos de idade. Inclusive, eu já falei já em live que em caso do CSA subir para a Série B, ele seria uma peça que aí eu veria a possibilidade de trazer num eventual Série B. Mas hoje ele tá no Japão e realmente muito distante da realidade. Mas quem sabe o CSA subindo de divisão. O Yuri Lara, ele jogou em 2018 e em 2021 ele volta num contexto diferente e faz uma boa Série B, né? Jogando numa posição e eu vou exemplificar isso, tá? Em 2018, o Yuri veio como aquele volantão pitbull, né? Você consegue ver aqui pelo mapa de calor dele. E é nítida, quando a gente olha aqui o mapa de calor de 2021, a mudança de função, né? O Yuri, nesse ano de 2021, ele chegou a jogar de lateral direito, né? A gente vê aqui muito isso. Ele jogou mais como um segundo volante, então ele pisava muito mais na área do que na primeira passagem. Mas sem perder essa característica de marcação, né? Ele ia de uma área a outra. Como ele tinha o vigor físico muito forte, então ali ele se saiu muito bem. Inclusive fez os seus golzinhos e tem até matéria. Iluminado, o CSA com três gols e o Yuri Lara vira destaque em arrancada na Série B. Em 2021, ele foi um dos destaques, chega no meio da temporada e quase o CSA sobe nesse ano. Mas não foi só ele, tá? Aqui eu trouxe primeiro um exemplo de um jogador que deu certo. O Didira, ele, em 2016, ele participou de toda a arrancada, né? Ficou até 2019, saiu e volta em 2021 também. Mas diferente do Yuri Lara, ele não teve tantas oportunidades assim, tá? Foram apenas sete jogos, né? Deu uma assistência, foi uma segunda passagem meia apagada. Manchou alguma coisa na história dele pelo CSA? Não, no ano seguinte ele até jogou um pouco mais, né? Em 2022, mas também acabou indo depois pra UASA. Longe de ter aquele impacto, né? Do Didira de 2016 até 2019. Outro que teve uma segunda passagem no CSA, essa daí talvez uma galera mais jovem. Não lembre, mas o Daniel Costa passou pelo CSA em 2014. Ele fez 20 partidinhas, fez 6 gols, né? Antes de voltar em 2017. Aqui a gente pode dizer um exemplo de um cara que jogou bem em 2014 e quando voltou jogou bem também, assim como Yuri Lara. E deixando bem claro, tá? Eu não tô dizendo que o Didira jogou mal em 2021, 2022. Eu tô dizendo que era um outro contexto, tá? E não teve o mesmo impacto. Aqui ele foi protagonista de vários acessos. Em 2021 e 2022, ele era mais coadjuvante. O Cedric já seria a terceira passagem dele no CSA. Ele jogou no CSA em 2020. Aqui eu acho que ele fez uma boa primeira passagem, tá? O Cedric é um jogador versátil. Então essa versatilidade dele pode vir a calhar esse ano. Ele joga de lateral, mas também joga de volante. Então ele veio em 2020. Eu acho que ele faz uma boa Série B, tá? Sai do CSA, foi pra vitória. Volta em 2022 e aí, infelizmente, sofre com uma lesão. Em 2022, em abril, o CSA informa que Cedric vai passar por cirurgia no joelho. Então ele tem esse histórico. O que fez com que ele jogasse menos em 2022. Em 2023, ele volta. Eu acho que ele não fez uma boa temporada aqui no CSA, mas eu acho que longe de ser os problemas do time. Em 2023, ele fez 11 jogos pela Série C. Por isso que eu falo, foi meio que uma escadinha pra baixo. Eu acho que talvez essa lesão que ele teve possa ter prejudicado. Prejudicado o desempenho. Agora, quando a gente fala em contexto, é porque no futebol nada é uma receita de bolo. Você não consegue dizer de certeza, não consegue cravar que algo vai dar muito certo. Nem tem como cravar que algo vai dar muito errado. Você pode se basear no que já aconteceu e aí projetar algo no futuro. Mas o Cedric tem uma idade boa. São 26 anos. Ele viria com uma desconfiança maior do torcedor. E aí, dentro de campo, ele jogando bem, ele pode reconquistar. O Cedric é um jogador que, como eu já disse, faz duas posições. Tanto joga de lateral direito como de volante. Lateral direito é uma posição em que o CSA tem muita dificuldade. Já fez repatriações aí também. Vocês viram aí na thumb a foto do Celsinho. O CSA trouxe ano passado novamente. Ele não foi bem. Também trouxe de volta o Everton Silva, que já tinha jogado aqui no CSA. Esse eu acho que foi regular. Eu vejo muita dificuldade de achar bons laterais direitos. Diego Renan jogou aqui em 2020 e voltou em 2022, se eu não me engano. E aí o Diego Renan fazia as duas, tanto lateral direito quanto esquerda. O nome do Cedric é o Jadson. Já deve conhecer ele. Essa polivalência dele, de tanto jogar na direita como no meio, como volante. Aí você justifica essa volta do Cedric. Eu concordo, porque eu não vejo no Cedric esse lateral titular. De novo, não é receita de bolo. Eu não tenho como adivinhar o futuro. Ele pode chegar aqui e arrebentar. E, inclusive, se ele vier, que algumas pessoas já dizem que já está fechado. Se ele vier, a minha torcida vai ser que ele vire o melhor lateral direito da Série C, do Alagoano, da Copa do Nordeste. Enfim, ele vire o cafu aqui no CSA. Minha torcida sempre vai ser para que o atleta se saia bem e faça a melhor temporada dele. Então, aqui não é uma torcida contra. Mas, avaliando o que o Cedric já apresentou, e por ser uma posição em que o CSA tem muita dificuldade de achar, eu não iria no Cedric. E, talvez, até faria um investimento maior, como foi na lateral esquerda com o Roberto. Mas, obviamente, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que não foi tentado. O que eu estou dizendo é que é o mundo ideal. Em caso de vinda do Cedric, receberá minhas totais boas-vindas e a minha torcida incondicional pela melhor temporada da carreira dele. Agora, vamos para a tela grande que a gente conversa um pouco melhor. Então, é isso, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que muita gente vai lembrar de laterais direitos, como... Acho que o nome é Tales, que jogou o Alagoano esse ano. É muito citado por parte da torcida do CSA. Alguns falam outros nomes também. Mas, o fato é, e eu acho que a conclusão desse vídeo é que repatriações em alguns momentos podem dar certo. Depende muito do contexto. Depende muito da realidade que está inserido. Às vezes, algumas situações potencializam o atleta. Como eu disse, o Cedric de 2020, eu achei que fez uma boa passagem. Eu achei que foi bem no CSA. Inclusive, faz um golaço, eu acho, contra o Confiança. O de 22 e 23, aí eu já acho que veio um pouco abaixo. Também sofreu com lesão. Então, algumas coisas justificam um desempenho abaixo do atleta. Pelo que eu vi, eu acho que ele fez uma boa temporada pelo Figueirense. Confesso que não olhei o Cedric muito de perto. Mas, o que me disseram é que, para uma Série C, ele foi ok. Então, em caso de vinda do Cedric, de novo, vai ter a minha torcida incondicional. Agora, respondendo a algumas pessoas que me fizeram essa pergunta, se eu traria ou não o Cedric, aí eu tentaria uma outra oportunidade, veria uma outra situação. Porque, hoje, eu não vejo o Cedric como titular do CSA. Hoje, essa posição seria do Rafinha. E eu acho que, nesse momento, no mercado, eu iria atrás de uma peça para vir para brigar por titularidade. Tranquilo, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário. O que você acha de repatriações? Não somente do Cedric, de qualquer uma que você queira citar aí nos comentários. Deixa aqui que vai ser um prazer ler e conversar com vocês, né? Saber a opinião de vocês. Tamo junto. Valeu. E até amanhã. Tchau, tchau.